E o setor de energia fotovoltaica está em plena expansão no país. Em 2024, a projeção é de que os investimentos ultrapassem 39 bilhões de reais. É muita grana, né? E na região, claro, empresas comemoram esse bom desempenho. Há oito anos no mercado de energia fotovoltaica, essa empresa que começou em Araçatuba, no interior de São Paulo, atua hoje em todo o país. O setor tem grande importância para o crescimento econômico sustentável do Brasil. E para se destacar, neste segmento competitivo, o foco do grupo está nas pessoas. As projeções são as melhores, né? Continuar investindo em pessoas, continuar investindo em desenvolvimento de talentos e mais que isso, a nossa projeção é a internalização da nossa marca. Eu fiz algumas viagens aí, alguns anos atrás, para a África, agora para a França. A gente já tem alguns projetos rodando internacional aí, que agora efetivamente, como realmente a gente criou um corpo bem bacana aqui, de pessoas, de profissionais, agora meu foco é desbravar o mundo. As oportunidades de negócios na geração de energia solar no Brasil são muitas. E fez com que esse prestador de serviços, de Araçatuba, liderasse a nova empresa que hoje tem como prioridade grandes projetos de usinas solares. Com essa expansão, com o mercado aquecido, a oportunidade de novos braços, eu vim efetivamente, há um ano e meio para trabalhar com o Francis, a liderar uma nova empresa. Segundo projeções da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, os investimentos gerados no setor deverão ultrapassar 38,9 bilhões de reais em 2024, o que deverá gerar mais de 281 mil novos empregos no ano que vem. Além do grande impacto positivo na economia, com o ritmo de crescimento, a produção de energia solar para o próximo ano vai ter importante papel no processo de transição energético do país. Para 2024, a projeção é que tenhamos mais de 9 gigawatts instalados, o que vai fazer o Brasil atingir uma marca de 45 gigawatts, mais de três vezes a potência da usina hidrelétrica de Itaipu. Além dos benefícios econômicos, com a redução das despesas com energia elétrica, o uso da fonte solar fotovoltaica também traz muitos benefícios ambientais. Está em total sinergia com as discussões mundiais pela redução dos impactos ambientais, a diminuição da emissão de poluentes e as mudanças climáticas. Além disso, há todos os benefícios sociais relacionados ao crescimento do uso dessa tecnologia.